Olha, é a conclusão de uma luta, de um trabalho que já vem há algum tempo. Nosso trabalho como deputado federal, às vezes as pessoas pensam que é o seguinte, chega lá no ministério e pede o dinheiro e o dinheiro vem no dia seguinte. Não é assim. A Elis, que tem acompanhado a nossa luta, sabe que para você conseguir um recurso como esse, um recurso extra, uma emenda de 2 milhões e 200 mil, você tem que fazer um trabalho intenso até ela ser paga. E hoje nós estamos reunidos aqui, trazendo a boa notícia de que o dinheiro já está na conta da Prefeitura. Por que é assim? Porque como o hospital é um prestador de serviço do SUS, o dinheiro que vem do Ministério da Saúde, ele vem para o Fundo Municipal de Saúde, mas ele já vem carimbado, por assim dizer. Existe inclusive o número do hospital, o número do registro do hospital no SUS e a emenda já veio indicando que é para atender ao Hospital São João de Deus em razão da prestação de serviço que ele faz ao SUS. Como o dinheiro que o SUS paga pela prestação de serviço? Muitas das vezes não paga nem o custo daquele serviço, ou seja, uma pessoa que fica internada aqui no Hospital São João de Deus, ela além dos medicamentos, da alimentação, dos serviços médicos, é uma série de coisas que dá um custo X pela diária daquela pessoa. E às vezes a diária que é paga não cobre sequer o custo. Muitas das vezes um serviço numa cirurgia complexa, ela fica muito mais cara pelo hospital do que o dinheiro que ele recebe do SUS. E aí nessa hora o hospital fica numa situação delicada, porque ele precisa de ter alguma reserva para fazer investimento. Agora, por exemplo, a Elis me dizia que ela precisa de comprar um tomógrafo novo, ela precisa de fazer investimentos aqui na nefrologia para dar um atendimento mais digno para o paciente de hemodiálise, que além do sofrimento da doença, acaba sofrendo pelas instalações precárias, onde ele está ali quatro horas por dia fazendo transfusão, fazendo com que o seu sangue saia e vá até uma máquina onde ele é filtrado e volta. Isso é doloroso, é penoso para o paciente. Ele precisa de uma condição mais digna. Isso custa dinheiro. E é essa emenda que nós estamos colocando no hospital, através da prefeitura. A prefeitura, por sua vez, vai repassar o dinheiro para o hospital. Já é esse compromisso do secretário e do prefeito. E se Deus quiser, o benefício chega lá no cidadão, melhorando o atendimento. Como o município também tem as suas dificuldades financeiras, ele não tem esse dinheiro, essa previsão no orçamento dele. O orçamento do município é apertado. Então, o dinheiro chegou na prefeitura, já está na conta, a prefeitura manda um projeto de lei para a Câmara, dizendo, eu tenho um crédito extra, chegou 2 milhões e 200 mil na minha conta, e esse crédito extra eu preciso de autorização da Câmara para repassar para o hospital São João de Deus. Então, é uma burocracia necessária. Eu já fui prefeito de Divinópolis, eu sei como é que funciona isso. Isso já foi conversado com o prefeito. Mas eu acho muito bom que seja assim, porque dá uma transparência muito grande a utilização desse dinheiro público e fortalece esse espírito de parceria que nós estamos precisando hoje, mais do que nunca, no Brasil. Nós temos que largar um pouco de lado as disputas partidárias e nos unir por causas como a saúde, a educação, a segurança pública, indiferente partido. E é assim que eu tenho agido com a prefeitura municipal de Divinópolis e das outras cidades. E, indiferente do prefeito não ser do meu partido, não ser meu aliado, politicamente, partidariamente, nós temos a obrigação de trabalhar junto com o município. Então, eu conversei com o próprio prefeito Galileu, conversei com o secretário de saúde, e o secretário também colocou-se à disposição, e assumiram o compromisso que, nos próximos dias, mandam um projeto de lei para a Câmara, e com a Câmara aprovando, hoje tivemos aqui a presença de três vereadores da Comissão de Saúde, o dinheiro vem direto para o São João de Deus. O São João de Deus vai utilizá-lo para essas necessidades que a Elis pode explicar melhor.